Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados com o período chuvoso aqui em Belém. Estudar é o melhor caminho para conseguir um bom emprego. Atividade física contribui para a melhor qualidade de vida. Mangal das garças, espaço de lazer e preservação ambiental faz aniversário. Membros da família Nazaré são recebidos por Dom Antônio Ribeiro. E na entrevista de hoje vamos falar sobre asma. Hoje é quinta-feira, 11 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de prevenção. O período de chuvas, iniciado desde o final do ano passado, é propício para o aumento de casos de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Isso porque a quantidade de água parada após as precipitações são ideais para o mosquito Aedes aegypti utilizar como criadouro. O grande volume de chuvas causada pelo inverno amazônico é propício ao aparecimento de muitas doenças, algumas perigosas para a população, como a zika, a dengue e a chikungunya. Prevenir os focos e criadouros é uma das formas de evitar maiores transtornos. A população, ela primeiramente tem que fazer uma auto-vistoria dentro do seu imóvel. Começando primeiramente pelos quintais. Os quintais geralmente são os locais onde mais se acumulam objetos que possam acumular água. Então, fazendo a remoção desses objetos do tempo, do ar, do local livre, onde tem acesso à chuva e que possam acumular essa água parada, é primeiramente removê-los, limpá-los, pessoalmente com escova ou com esponja, para que sejam removidos possíveis ovos que já tenham sido depositados pelo mosquito. E colocar em locais seguros, cobertos. E depois ir para dentro da sua residência. Geralmente, o mosquito escolhe locais preferenciais como criadouro, principalmente depósitos de degelo, detrás das geladeiras, ralos em desuso, pingadeiras de ralo, de pia, que geralmente pinga. Então, são locais onde geralmente o Aedes busca uma forma de depositar os seus ovos para depois proliferar. Alguns fatores influenciam diretamente para o aumento dos casos de doenças nessa época do ano. Bom, essa época é em função justamente do índice de chuvas. Com o excesso de chuvas, esses objetos que se tornam recipientes acabam dando mais opção para o mosquito fêmea depositar seus ovos. Então, por uma questão de sobrevivência, ele acaba depositando ovos em vários depósitos. Dois, três, quatro, cinco ovos em um depósito e vai passando à medida que ele vai encontrando. Então, é uma medida de sobrevivência. Então, à medida que ele vai encontrando essas situações, ele vai depositando e a possibilidade de infestação é muito maior nessa época. Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente de Belém apontou 85 casos registrados de dengue, 22 casos de zika e 856 casos de chikungunya. Por se tratar de um vírus novo, a população fica mais suscetível. Uma vez que não entrou em contato, ainda não está imunizada. Isso se imuniza através do primeiro contato com a picada, através da doença ou através de uma vacina. Mas como não temos a vacina, a única forma seria o contato direto com o vírus. E aí, esse número de casos tende a aumentar em função disso. Tanto que você observa a redução do número de casos de dengue em relação ao ano anterior. A população está imunizada em função do contato duradouro desses últimos anos. A última década vem demonstrando uma queda brusca dos casos de dengue. E aí, a gente justifica dessa maneira. O trabalho de combate é realizado através de campanhas, visitas domiciliares e conscientização. Sempre intensifica a partir do mês de novembro, onde são traçadas novas estratégias. Iniciamos sempre esse período com o dia D. Então, houve uma mobilização no dia 8 de dezembro, através de uma mobilização nacional junto com o Ministério da Saúde. E a gente desenvolve palestras, atividades educativas dentro de escolas, onde a gente mobiliza, principalmente, a população escolar, que é uma das principais precursoras. A gente sabe que o principal canal de levar essa informação é através da educação. É importante que a população faça a sua parte e não deixe a água parada. Exatamente. É importante que a população tome os cuidados. Se for remover os objetos dos quintais, remova, coloque em sacos plásticos e coloque em um local apropriado, aguardando o recolhimento da coleta seletiva. Sempre guardando em locais apropriados. E, mais uma vez, o alerta diz que endemias, caso a população precise de algum apoio, a gente está à disposição, através dos nossos agentes de endemias, e para fazer os exames de diagnóstico das doenças ou não, através do disco endemias, é o 3344-2466. Os rodoviários de Marituba, na região metropolitana de Belém, fizeram uma paralisação nesta quinta-feira. Eles cobram mais segurança para poderem trabalhar. Cerca de 30 ônibus não saíram da garagem nesta manhã, deixando cerca de 50 mil usuários sem transporte para a capital paraense. Este é o segundo protesto nesta semana. Na última quarta-feira, a categoria fez um protesto contra os assaltos nos coletivos, na Rua do Fio, próximo à Rua da Cerâmica. Os ônibus das linhas União Cidade Nova e Cerâmica Marituba ficaram parados. Agora o assunto é saúde. A asma é uma das doenças comuns e uma doença crônica que não tem cura, mas pode ser controlada. Ela afeta tanto crianças quanto adultos, sendo um problema mundial de saúde. Estima-se que, aqui no Brasil, existam aproximadamente 20 milhões de asmáticos. E a asma é uma das causas mais frequentes de falta no trabalho e na escola. E para falar sobre o assunto, Mayra Leal conversa com a médica pneumologista Marília Pinheiro. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. No mundo, existem mais de 300 milhões de pessoas asmáticas. E cerca de 250 mil pessoas morrem por causa da asma em todo o mundo. Aqui no Brasil, são 20 milhões de asmáticos. E para falar um pouco mais sobre essa doença, suas causas, suas consequências, eu estou aqui com a doutora Marília Pinheiro. Ela é pneumologista, professora universitária e também membro da Sociedade Paraense de Pneumologia. Doutora, para a gente entender um pouco, o que é a asma? A asma é uma doença inflamatória crônica que acontece dentro dos brancos. Os brancos, para vocês entenderem, são os canos que levam o ar para dentro do pulmão. E essa doença se caracteriza por inflamação exatamente nesses tubos. Então vai ficar muito difícil para a pessoa respirar, porque os tubos vão ficar apertados, vão ficar constritos. E ela acontece normalmente em crises. Então a pessoa tem períodos que ela fica totalmente assintomática. Se ela entrar em contato com o alergênio, com o que desencadeia a crise, ela vai ter o bronquospasme, vai ter muita falta de ar. A gente tem essas imagens da diferença. A senhora podia explicar como é que acontece, qual é a diferença do bronquio normal para o asmático? No primeiro quadradinho ali, a gente vê um bronquio normal. Prestem atenção no diâmetro, na passagem do ar, como é normal. Na direita, a gente já vai ter um bronco que está bem estreitado. Ele tem um edema na parede, a parede dele, a espessura da parede está bem grossa. E notem que aquele amarelinho é a secreção, então ele acaba tendo uma hipersecreção também. E isso dificulta muito. Imagina, compara a passagem do ar na esquerda com a direita. Isso não está acontecendo só em um bronco, está acontecendo em todos os broncos, nos dois pulmões dele. Por isso que a dificuldade de respirar é muito grande. E doutora, por que isso acontece? Quais são as causas da asma? As causas são multivariadas, né? Na verdade, a pessoa, ela está associada à genética, ela nasce com o gene, já existem alguns genes estudados para isso. Mas existe a determinação ambiental também e os fatores individuais de cada pessoa. Fazendo com que o indivíduo tenha uma propensão, o que a gente chama de hiperreatividade brônquica. Todo ser humano tem aí a reatividade brônquica. Todo ser humano em contato com determinadas substâncias a um nível X, ele vai entrar em bronquospasmo. Só que o asmático, ele é hiperreativo. Ao menor contato, por exemplo, ele chega numa sala que está com mofo, ele pode desencadear a crise, simplesmente porque ele está inalando aquelas substâncias que estão no ar. Cheiros fortes, produto de limpeza, gasolina, enfim, qualquer cheiro ele pode desencadear também as crises. Doutora, a senhora falou sobre esses fatores ambientais e também fatores pessoais. Existem, então, regiões que são mais propícias para termos asmáticos? Regiões no Brasil e no mundo que tenham poluição ambiental maior, as crises costumam ser até mais graves. Belém, em relação, por exemplo, a São Paulo, ela não é tão poluída quanto São Paulo, mas em compensação a nossa umidade aqui se aproxima de 100%. Então, favorece a proliferação de fungo, de ácaros, o que acaba desencadeando também mais crises. E em relação aos fatores pessoais que você falou também? Fatores pessoais é se o indivíduo fuma, se o indivíduo é obeso. Hoje em dia a gente já sabe que a obesidade está extremamente relacionada com a inflamação e a asma é uma doença inflamatória. Então, o obeso tem uma tendência maior a ser asmático, mesmo que não tenha essa tendência genética. Para a gente entender, a asma pode aparecer em qualquer idade? E uma pessoa que é asmática desde criança, isso vai se manter ao longo da vida? Normalmente, o que a gente observa é a asma em crianças e adultos jovens. O fato da pessoa estar assintomática em determinado momento da sua vida não significa dizer que a doença foi embora. Na verdade, a doença nunca vai embora. A inflamação, ela sempre está presente. Então, se você fizer uma biópsia na mucosa do bronco daquela pessoa, mesmo que ela acha que ela está sem a doença, você vai ver que tem sinais de inflamação. Então, a gente costuma dizer que uma vez asmático, o pessoal vai ser asmático até morrer. Porque não necessariamente ela vai ter sintoma da asma a vida inteira. O mais comum é ter na infância e voltar a ter na idade adulta. Essa é a história natural. Doutora, e quais são esses primeiros sintomas? Como que uma pessoa pode diferenciar, sei lá, uma falta de ar de uma asma mesmo? Normalmente, a asma se caracteriza pelas crises com muita dispineia, que é a falta de ar. O peito chia, apita, assovia, tosse, conspectoração, o catarro normalmente é branco, amarelado. E normalmente ela tem esses sintomas à noite ou então de manhã quando acorda. À noite propicia todos os processos inflamatórios. Então, é por isso que a garganta dói mais à noite, o dente dói mais à noite, une encravada. Porque todos os nossos pró-inflamatórios estão altos e os nossos anti-inflamatórios naturais estão baixos. Dentre eles, o principal é o cortisol, que diminui à noite. Então, por isso que a pessoa tem mais sintomas, principalmente à noite ou então de manhã quando ela acorda. E como é que é feito esse diagnóstico? É um diagnóstico clínico, precisa de exames? O diagnóstico, ele é basicamente clínico. Você vai ver, vai juntar esses fatores todos que eu te falei. Normalmente tem história familiar de asma, a pessoa tem outros sintomas, outros sinais, outras doenças alérgicas. E a evolução ser em crise com esses sintomas que eu acabei de explicar. Mas é importante que a gente complemente esse diagnóstico com exames complementares. A gente solicita, normalmente, a radiografia de tórax, que não dá o diagnóstico de asma. A radiografia é para a gente excluir outras doenças. E é fundamental fazer também a prova de função pulmonar, que é a espirometria. Através dela a gente pode dar, confirmar o diagnóstico, ver o grau. Interessante. Doutora, e a gente falou várias vezes sobre a palavra crise, né? O que é uma crise asmática? O que desencadeia uma crise asmática? O indivíduo, ele é asmático, ele pode estar completamente controlado usando a sua medicação. Uma das causas de crise, a sua medicação acaba, ou então ele está fazendo de maneira errada, ou ele se expõe a um desencadeante, que pode ser tanto inalatório, o alérgeno respirado, pode ser alérgeno alimentar, ele pode comer um chocolate, uma castanha e isso desencadear. Pode ser através de remédio, existem remédios que desencadeiam as crises, como o AS, que é a aspirina, né? Ou ele pode ter também uma questão aí emocional, se ele tiver sobre forte pressão, tensão mesmo, ansioso, ele pode desencadear a crise. Outra questão, toda pessoa asmática, ela tem que usar aquela bombinha? Para quem que a bombinha é recomendada? O tratamento de manutenção, o carro-chefe no tratamento de manutenção da asma são os corticoides inalatórios. E inalatório é feito através das bombinhas. Nem toda bombinha é corticoide inalatório. A bombinha, na verdade, é apenas o dispositivo. Eu tenho várias drogas ali, eu tenho broncodilatadores, eu tenho associação de broncodilatadores com corticoide inalatório, eu tenho só corticoide inalatório, enfim. Mas o que é recomendado para todo paciente asmático? Que ele faça o tratamento de manutenção. E deve ser feito à base de bombinhas. É muito melhor, eu tenho muito menos efeito colateral se eu utilizar uma medicação que vai direto para o meu pulmão do que eu tomar um comprimido, por exemplo, um xarope, que ainda vai ter toda a absorção no tubo digestivo. Doutora, e existe cura para a asma? A pessoa é curada ou essa doença é apenas controlada? Eu costumo dizer que a asma é que nem hipertensão e diabetes. São doenças crônicas e que você tem total controle se você seguir dieta, se você fizer os tratamentos recomendados. Então a asma é a mesma coisa. Se você fizer o tratamento recomendado pelo seu médico, você vai ficar sem sintomas. Mas a doença não tem cura. A asma não é como uma pneumonia, como uma tuberculose, que você faz o tratamento naquele período e você está curado. A asma necessita o tratamento de manutenção a longo prazo. O tratamento é somente o corticoide ou está aliado a outras coisas, tipo atividade física, alimentação? É fundamental você fazer o controle ambiental. Então não adianta o paciente usar a medicação correta todo dia se ele mora numa casa que tem parede com infiltração, com mofo. Se ele fuma, é importante parar de fumar. É importante também cuidar todo com a limpeza, principalmente do quarto dele. O quarto da gente é o local onde você vai passar de 7 a 8 horas dormindo à noite. Então é o lugar da casa que você se expõe mais. Então tem que ter o menos possível de imobília, ser um quarto clean, que a gente chama, bem arejado. Pegar sol, não deve ter tapete, carpete. As cortinas devem ser lavadas de 15 em 15 dias. Toda semana limpar a palheta do ventilador. O ar-condicionado, toda semana também limpar, tirar o filtro. E de 6 em 6 meses, fazer aquela manutenção de retirar o aparelho da parede. Então são esses cuidados importantíssimos que a pessoa tem que ter. Atividade física, durante muito tempo se recomendou que o paciente fizesse natação. Mas hoje em dia já se sabe que não é obrigatório fazer natação. Ele tem que fazer uma atividade física que ele goste, que seja prazeroso para ele e que ele faça de maneira regular. Quando eu faço atividade física, eu estou combatendo o sedentarismo, eu estou combatendo a obesidade e além de treinar a musculatura respiratória. Então por isso que é fundamental o asmático ter esses cuidados. Fazer a medicação, controle ambiental, atividade física e perder peso. Se o paciente asmático é obeso, a gente sabe que a obesidade está relacionada com a inflamação. E a asma é uma doença inflamatória. Então vai perder, vai piorar muito na verdade com o fato de ele ser obeso. Perfeito, doutora. Muito obrigada por conversar conosco. Obrigada pelos esclarecimentos. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, mandando sugestões de temas, dúvidas e questões através do nosso WhatsApp. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Mayra. Obrigado, doutora Marília. A crise econômica, a falta de emprego e a vontade de se estabilizar profissionalmente são algumas preocupações dos brasileiros. O estudo é um dos aliados para quem quer fugir desta realidade. Construir uma carreira de sucesso e planejar um futuro feliz são os desejos comuns para as pessoas de todas as idades. Embora cada um busque sonhos à sua maneira, o caminho é sempre o mesmo, a educação. Então, para isso, esse profissional tem que estar capacitado, não só mais com uma graduação. Hoje, a graduação é apenas o pontapé para que ele tenha condições de adentrar neste mercado que, queiramos ou não, ele é extremamente competitivo. Ele é público, mas na hora que você abre um concurso, a concorrência é muito grande por uma vaga. Então, só irá adentrar ao setor público aquele que estiver qualificado, que ele tenha as competências e habilidades que o concurso que ele está fazendo lhe solicita. Algumas pessoas investem no concurso público como um caminho para a mudança de vida. O mundo muda para quem quer mudar. E o primeiro passo é esse, é ter a consciência do que quer. Eu quero mudar de vida. Porque, através do concurso público, você tem uma estabilidade que vai lhe garantir uma ascensão, dependendo do que você participar, a sua escolaridade, o seu diploma, pós-graduação, tudo isso pode contar, dependendo da carreira que você seguir. O concurso público no Brasil todo, nas diversas esferas, ele é de suma importância. Nós precisamos deixar de termos um contingente de profissionais temporários no setor público para termos profissionais realmente envolvidos. Nós temos que tirar do setor público a questão de que eu entro para trabalhar no setor público por uma indicação. Eu sou temporário e depois, com uma força, eu tento entrar no corpo funcional. Tem que ter o concurso para que a gente tenha uma carreira do setor público. Outro fator para querer assumir um cargo público é o salário. E você tem concurso na área municipal, você tem concurso na área estadual, federal, que nos proporciona diversos tipos de salário, de renda. Quando você for se preparar para um concurso, você deve ter algo que lhe motive. Pode ser um salário desse, de 16 mil reais, ou pode ser o meu filho pequeno, quando chegar a uma universidade que eu gostaria que ele fizesse medicina, ou pode ser a minha esposa, que aí eu vou trabalhar, vou me dedicar para que isso ocorra. A lei orçamentária de 2018 prevê mais de 20 mil aberturas de vagas para concursos públicos, mas para garantir uma delas é preciso dedicação. Ao todo, são 20.298 servidores por concurso público no executivo neste ano, para ocupar cargos que já existem ou estão vagos, ou para substituir terceirizados. Porque tudo começa com estágio no setor privado. Então ele vai estagiar numa empresa, ele é selecionado, depois ele pode ser absorvido como efetivo nessa empresa. Então hoje, o empresário, ele quer um profissional que ele tenha uma competência, habilidade, visão de mercado, entenda a dinâmica da concorrência competitiva em que a empresa que ele vai trabalhar está inserida. Os universitários que pretendem mudar de curso têm uma boa oportunidade. A Universidade Federal Rural da Amazônia abriu vagas para os interessados em fazer o vestibulinho. Maira Leal tem mais informações. Há vagas tanto para a mobilidade interna, que são aqueles estudantes que já estudam na UFRA e querem mudar apenas de curso, quanto para a mobilidade externa. Estudantes de outras instituições que querem começar a estudar na UFRA. As vagas estão distribuídas em todos os campos da universidade. As inscrições vão até o dia 28 de janeiro, através do formulário, que deve ser preenchido pela internet. A prova será aplicada no dia 4 de março e no mesmo mês, no dia 21, deve sair o resultado final. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. O estado do Acre registrou mais de 60 mortes no trânsito em 10 meses no ano passado, segundo o Detran do estado. O número é 29% menor que o de 2016. Junho e julho foram os meses que mais registraram mortes no trânsito. Os dados foram divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre. Conforme o órgão, 38 óbitos foram registrados em rodovias estaduais ou municipais e em 23 vias federais. Em 2016, o mês de setembro registrou o maior número de mortes no trânsito, num total de 14. No ano passado, junho e julho foram os meses mais preocupantes, com 11 mortes cada. A capital do estado, Rio Branco, os casos graves diminuíram 9% em comparativo entre janeiro a setembro de 2016, com o mesmo período de 2017. Os casos de acidentes sem mortes é bem maior. Já de janeiro a setembro de 2017, foram registrados 1.357, o número é 6% menor que o de 2016, quando houve registro de 1.443 acidentes de trânsito. As obras de duplicação da PA444, rodovia que dá acesso ao município de Salinópolis e também a um dos balneários mais procurados pelos veranistas, a Praia da Atalaia, deve ser entregue no mês de julho, segundo a Secretaria de Estado de Transportes do Pará. As obras iniciadas em setembro de 2017, devem ser retomadas no mês de fevereiro, quando inicia a pavimentação em alguns trechos. Também será construída uma ponte de concreto sobre o rio Sampaio, que terá largura superior à atual, acompanhando as vias em obras. De acordo com o governo do estado, o objetivo da obra é transformar a PA444 em uma rodovia com moldes de uma grande avenida. Além da duplicação, o projeto prevê a criação de um canteiro central, ciclovia iluminada nos dois sentidos da pista e diversas travessias para pedestres com semáforos temporizados. A Prefeitura de Manaus sancionou a lei que multa quem jogar lixo nas ruas da cidade. Conforme a lei, será multado em 10 unidades fiscais do município, todo cidadão que for flagrado jogando lixo em logradouros públicos. A infração pode custar a quem jogar lixo na rua a multa de mais de mil reais. Priscila Pinheiro tem mais informações. A multa será aplicada por meio de autoinfração, contendo os dados pessoais e a assinatura do infrator. A lei permite que o agente solicite reforço policial, caso a pessoa dificulte o cumprimento da lei. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Os usuários do transporte coletivo que utilizam cartões Passe Fácil Estudante e Cidadão podem recarregar seu cartão por meio de transferência bancária pelo sistema Fast Cash. A repórter Mayra Leal tem mais informações. A nova modalidade de pagamento quer facilitar a recarga para pessoas físicas. Antes elas tinham que pagar um boleto e esperavam 48 horas para que a recarga fosse disponibilizada. Agora, através do sistema, a recarga fica disponível em até 24 horas. Além do pagamento pela internet, as pessoas também podem optar por fazer a compra da recarga presencialmente, em um dos 186 postos espalhados por Manaus. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Passa parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Atividade física contribui para a melhor qualidade de vida. Mangal das Garças Espaço de Lazer e Preservação Ambiental faz aniversário. Membros da Família Nazaré são recebidos por Dom Antônio Ribeiro. E conheça o projeto Resgatando Vidas em Altamira. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de qualidade de vida. Fazer atividades físicas, principalmente na terceira idade, pode contribuir para um estilo de vida saudável. A prática está associada a diversos benefícios para a saúde física e a mental. Os hábitos de vida saudáveis contribuem para o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Dançar, mexer o corpo e se divertir. São fatores que trazem benefícios para a saúde e bem-estar de quem está na terceira idade. Muita saúde, eu sentia muitas dores no meu corpo, agora eu sou uma pessoa renovada. Eu faço dança, faço ginástica, tudo que tem aqui que é benefício para a gente, a gente está fazendo. A prática de exercícios físicos é uma das formas de chegar à melhor idade saudável e de bem com a vida. A pessoa tem problema de artrose, tem problema articular, não pode fazer caminhada. Então, normalmente, a procura da hidroginástica sempre é maior. Dentro da água, você sente o corpo mais leve. Dentro da água, você volta a calma muito mais rápido que se você faz exercícios fora da água. Você consegue se mexer com mais facilidade. Então, tudo isso acaba sendo um atraente para o idoso para fazer hidroginástica. São inúmeras as vantagens da prática da atividade física. Os exercícios na água são os mais seguros em relação a lesões. A tendência é que as turmas aumente, os alunos gostem e que continuem fazendo, não parem. Porque a gente também tem muito esse problema. O aluno, às vezes, começa a fazer uma atividade física e depois ele para por algum problema. Digo, olha, gente, a gente tem que cuidar da gente também. Tem nossos problemas em casa? Tem. Mas a gente também tem que ter uma regularidade no exercício, senão o exercício não faz efeito. Então, essa regularidade, não faltar as aulas, isso é muito importante para que você veja um retorno, benefício físico e psicológico e com o grupo todo. Eles também melhoram a memória, a concentração e o sono. Muitos benefícios de exposição, passei a dormir melhor, não dormia, passei a dormir melhor. E, infelizmente, eu não posso vir todos os dias, mas as poucas vezes que eu participo, eu me sinto muito bem. E lutei para conseguir minha vaga. Eu fiz há 10 anos atrás, com a senhora, ela vai atrás. Aí eu perdi a vaga, voltei para cá, consegui com muito custo, mas estou bem feliz, muito feliz mesmo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou cerca de 30 anos. Em 2016, a média de idade era de 76 anos. No ano de 2015, a expectativa de vida era de 75,8 anos. Os dados também apontam que as mulheres vivem mais que os homens, alcançando 79,4 anos, enquanto os homens chegam a 72,9 anos. Diversos esportes são recomendados para as pessoas idosas. Nós trabalhamos aqui, no projeto Vida Ativa, com várias modalidades, hidroginástica, ginástica, caminhadas, alongamentos, aula de ritmos. Nós temos realmente um leque de variações aqui, muito interessante para o idoso. Os exercícios físicos ajudam no combate à depressão e na socialização dos idosos, os estimulando a hábitos de vida saudável. Eu adorei. Desde 2015 sou inscrita no projeto e venho com toda a satisfação para cá, porque aqui eu me encontro, faço, realizo. Minha saúde foi recomendada para cá por motivo de saúde, mas graças a Deus estou muito feliz de estar participando junto desse grupo. Muito bem. Para mim, sem esse atletismo, se sair de férias assim, eu acho muito ruim. Eu não fico satisfeito. Eu quero estar aqui. Eu quero estar participando, fazendo o meu atletismo. Eu não tenho condição de ficar em casa. Para mim, é uma maravilha. Foi uma das coisas que aconteceu. É tarde demais, porque quando eu era mais novo, eu podia ter aproveitado isso. Estou aproveitando agora, com 86 anos. Amanhã, Belém completa 402 anos. E há 13 anos, a capital paraense ganhou um presente. É o Espaço Mangal das Garças, espaço de lazer e preservação ambiental, que também está aniversariando nesta semana. Nem parece que se está no centro de Belém. O Mangal das Garças é um refúgio de natureza em meio aos prédios e à urbanização. Por aqui, é possível encontrar cerca de 60 espécies diferentes de animais, além de uma boa e variada amostra da flora amazônica. De flora pode conhecer o açaizeiro, a cuieira. Algumas espécies, inclusive, que estão ameaçadas de extinção, como de flora, o pau rosa, o pau brasil e a ucuuba. São espécies que o visitante vai ter a oportunidade de conhecer, de visualizar aqui no parque, de contemplar. Mas são as garças as grandes estrelas do parque. Apesar de não morarem no Mangal, é no espaço que as homenageiam que elas encontram tranquilidade e alimentação. As garças são animais que vêm fazer visita ao parque. Não são animais nossos, são animais de vida livre que vêm se alimentar e pernoitar aqui no parque. É um local onde elas encontram alimentação e abrigo. Nós temos alguns espaços monitorados, que são o viveiro das aningas, que é um viveiro de imersão, onde o visitante tem a possibilidade de encontrar diversas espécies de aves. E ele vai adentrar esse espaço e elas vão estar lá voando. Ele vai poder ter esse contato mais próximo delas. Este é um dos espaços mais visitados do Mangal das Garças, o Farol de Belém. São 42 metros de altura e uma vista privilegiada. Daqui é possível ver o rio, boa parte do Parque Mangal das Garças e grande parte da cidade de Belém. Se de cima a vista é linda, imagina de pertinho. Principalmente quando se pode apreciar a beleza da fauna da região. Muito bonitas, mas eu particularmente gostei muito dos guarás. Eu tinha visto lá em Marajó também, achei maravilhoso, muito bonito mesmo, gostei bastante. E os guarás chamam a atenção mesmo. A cor vermelha vem da alimentação, rica em caroteno. A espécie é uma das mais reproduzidas no Mangal. Uma das funções do zoológico, além da parte turística e de educação ambiental, também é a reprodução e pesquisa. Então a gente usa a pesquisa para aplicar na reprodução das espécies aqui do parque. Hoje o que a gente tem reproduzido bem é o guará, que a gente já domina 100% a reprodução deles. E em seguida vem, a gente também tem uns valores bem significativos de reprodução colhereiro, arapapá, marrecas. O trabalho de reprodução animal faz parte da missão do parque, em ser um espaço de pesquisa e preservação. Entre os grandes feitos destes 13 anos de história está a reprodução do pavãozinho do Pará, espécie rara, que se reproduz uma vez por ano no Mangal. Ele não está ameaçado a extinção, mas na natureza é uma espécie bem difícil de se visualizar devido aos hábitos solitários. E nenhum zoológico conseguiu criar ainda essa espécie. O último relato de reprodução foi na década de 60, no zoológico do Rio de Janeiro. Então, da década de 60 para os dias atuais, só a gente que tem essa espécie em cativeiro, em zoológico, e também só o Mangal das Garças que conseguiu reproduzir essa espécie em cativeiro. O Mangal das Garças também é a casa do maior borboletário da América do Sul, a Reserva José Márcio Aires. Todo o trabalho de... E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Os ovos são uma planta específica. Então, o acasalamento vai ocorrer dentro da Reserva José Márcio Aires. Nós contamos com uma equipe de sete tratadores que estão envolvidos também nesse processo. Eles vão coletar esses ovos, vão trazer para cá para o criatório, acondicionar em caixas, até o nascimento da lagarta. A lagarta nascendo, ela vai se alimentar da sua planta específica. Vai passar por instares, que são trocas do exoesqueleto para o crescimento da lagarta. Dependendo de cada espécie, ela tem um período para empupar. Ela vai empupar, que vai haver a formação do casulo. E depois de um tempo, dependendo também, varia de espécie para espécie, vai ocorrer o nascimento da borboleta. Então, as etapas da metamorfose são o ovo, lagarta, pulpa e borboleta. Os cinéfilos poderão comemorar o aniversário de Belém em um espaço que é a cara da cidade. O Cine Olímpia, o cinema mais antigo do Brasil, também preparou uma programação especial para os 402 anos da capital paraense. Mayra Leal tem mais informações. Os amantes do cinema também terão uma programação especial para homenagear Belém. Aqui no Cine Olímpia, o cinema mais antigo da cidade e do país vai ter uma programação especial justamente no dia 12. Eu estou aqui com o Marco Antônio Moreira, que é o programador do cinema, vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Marco, o que foi preparado para celebrar essa data em que Belém completa 402 anos? É muito bonito, o cinema olímpico está indo para 106 anos de fundação. De alguma forma, a Olímpia tem muito a ver com a cidade de Belém, esse tempo todo, muitas memórias, muita nostalgia. Então, há muitos anos temos uma programação especial para essa data. E é muito interessante porque nós temos um projeto que é o Cinema e Música, que é a exibição de filmes mudos, com acompanhamento musical ao vivo, do Paulo José Campos de Belo, diretor da Fundação Carlos Gomes, parceiro nosso há muitos anos. E esse ano nós vamos repetir a dose, no sentido de exibir Charlie Chaplin. O Chaplin é um dos maiores nomes da história do cinema. E vários filmes do Chaplin foram exibidos aqui nessa sala, nesses 106 anos quase. Então a ideia é fazer uma homenagem ao Chaplin, mas principalmente, nesse caso, a cidade de Belém, exibindo um dos seus melhores filmes, no caso, é o melhor filme para mim, eu acho que é o melhor filme do Chaplin, que é A Luz da Cidade, que fala sobre a cidade de alguma forma, a memória do Chaplin, e que tem muito a ver também com a nossa cidade de Belém. Então, no dia 12, às 18h30, será exibido O Luz da Cidade, que é um filme que o Chaplin fez em 1931, um belíssimo trabalho, com o Paulo José Campos de Belo, tocando piano ao vivo. Então, na realidade, é a exibição do filme e uma espécie de show, né, do Paulo José, que é um grande músico, um grande instrumentista e grande parceiro nosso. Faz parte também desse projeto que é o Cinema em Música, né? Eu queria que tu falasse um pouco pra gente como é que surgiu esse projeto e como tem sido essas exibições que misturam o cinema com a música. Olha, é muito interessante. Na realidade, o Paulo José Campos de Belo, né, esse gênio nosso aqui de Belém, ele já tinha realizado esse tipo de trabalho em outros lugares. E há mais ou menos quatro anos atrás, em torno disso, eu falei, Paulo, vamos fazer isso aqui, né? Tem muitos filmes do período do cinema mudo, que são importantíssimos na história do cinema, mas muita gente não gosta porque não tem som, porque é PT branco, mas é um período riquíssimo. Então, tem muito filme de altíssimo nível. Então, nós decidimos, nesse período, em torno de quatro anos atrás, que uma vez por mês nós teríamos esse projeto. Então, acontece isso desde mais ou menos quatro anos, cinco anos atrás. Toda segunda, terça-feira de cada mês, a exibição de um filme desse período, que é entre 1900 e 1930. Então, selecionamos filmes de terror, filmes de comédia, drama, sempre com o Paulo aqui, né? E temos um público muito bom, tem um público muito cativo, tem um público mais velho, né? Que alguns deles já viram alguns desses trabalhos, mas é interessante que tem muito público jovem, que quer ver esses filmes desse período do cinema mudo no cinema, porque hoje tem uma geração muito nova, que tem um privilégio, é fantástico, não estou reclamando disso, não. É muito bom poder ver filme em qualquer lugar. As plataformas do audiovisual hoje são muito diversas, né? Mas ainda acham que assistir um filme em uma tela de cinema ainda tem o seu encanto especial. Então, muitos jovens, né? Menos de 25 anos, até menos de 20 anos, gostam de assistir alguns filmes aqui, porque a tela do Olimpio é uma tela antiga, no melhor sentido da palavra, né? Os cinemas exibiam filmes desse formato. Então, assistir esse projeto com filmes antigos, com o Paulo, uma vez por mês, tem sido muito interessante para nós, a nível de programação, a equipe do cinema, mas também para o público mais jovem ou não, que participe e curte esse tipo de programação. Com certeza é um privilégio. Então, só para reforçar, dia 12, Luzes da Cidade, às 18h30, com música de Paulo José Campos de Melo. Queria que tu falasse isso para a gente, como que as pessoas fazem para participar? É só chegar? Tem que pegar algum bilhete antes? É só chegar. Olimpio entrou a Franca, né? Desde que olimpio ficou sob a administração da Prefeitura e da Fumbel, a entrada é franca. Então, é só chegar e curtir o Charlie Chape e fazer essa grande homenagem à cidade de Belém. Muito obrigada, Marco Antônio, por conversar com a gente. Então, fica aí a dica para quem está procurando uma programação para essa sexta-feira. Uma oportunidade, inclusive, de homenagear Belém. A Fundação Nazaré de Comunicação recebeu os membros da família Nazaré. Eles foram agraciados com uma bíblia sorteada durante o programa Em Família, vinculado pelos meios de comunicação da Fundação Nazaré, no dia 20 de dezembro de 2017. E a entrega foi um momento especial de confraternização e contou com a presença do Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Uma manhã para confraternizar e agradecer aos novos membros da família Nazaré. É uma festa de agradecimento, né? Você falou muito bem, está se confraternizando. Em agradecimento a aquelas pessoas que atenderam o chamamento da Igreja de Belém. Que, no caso, estamos falando da rede Nazaré de Televisão e da rede Nazaré de Comunicação, melhor dizer. É um momento especial de agradecimento por aquelas pessoas que deram o seu sim e que acreditam na mensagem. Como você falou, nós não podemos parar por aqui e estamos realmente já com uma programação intensa em cada mês trabalhar uma busca de novas adesões. Eu vi que as dificuldades são tantas para que possamos manter essa obra de pé conforme idealizou o nosso Salvador do Vicente Zico. Durante o programa Em Família, exibido pela rede Nazaré de Televisão e demais meios de comunicação da Fundação Nazaré, no dia 20 de dezembro do ano passado, algumas bíblias foram sorteadas. A entrega da Escritura Sagrada foi feita pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Nós temos dois, uma dupla importância. A primeira é saber que a campanha sensibilizou muitas pessoas e estão se tornando parceiros, colaboradores da família Nazaré. Isso é muito bonito. É sinal de que acreditam na força da evangelização. O segundo fato é a entrega da Bíblia. Significa que é a palavra de Deus que sensibiliza o coração. E a palavra de Deus é o nosso meio, o alimento que devemos anunciar. Então nós anunciamos a palavra de Deus. Então nós precisamos cada vez mais colaboradores para o anúncio da palavra. Os ganhadores demonstraram a importância de contribuir com a família Nazaré. É importante a gente servir a Deus, servir o irmão, servir a igreja, porque nós precisamos da igreja, que é a casa de oração. E a casa de Deus precisa ser acolhida por nós. Nós entramos em contato com a nossa diretoria e programamos essa entrega solene dessas Bíblias, fruto de uma campanha que surgiu com muito efeito. E a gente organizou, convidou o Dom Antônio ali de pronto, atendeu o nosso pedido e está acontecendo. A gente ficou muito feliz quando a gente recebeu a ligação, porque a nossa filha, que ela é membro, a Maria Clarice, ela tem sete meses e a gente cadastrou ela com um agradecimento à Nossa Senhora pela cura dela, os 60 dias que ela ficou na UTI no Natal. Então quando foi o primeiro prêmio que ela recebeu, uma Bíblia, a gente já ficou muito feliz e agraciado por isso. Amém! Você pode continuar enviando a sua foto ou o seu vídeo de 30 segundos mostrando o que você faz por Belém. Envie para o nosso WhatsApp e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. Mostre todo o seu carinho pela nossa cidade, que completará amanhã 402 anos de histórias. E nesta sexta-feira, 12 de janeiro, em alusão ao aniversário da capital paraense, a Estação das Docas terá uma série de programações especiais com muita festa e música em homenagem à cidade. As apresentações ocorrerão na Orla e no Amfiteatro São Pedro Nolasco, com entrada franca. O público terá muita música paraense nos dias 11 e 12 de janeiro, na Estação das Docas, quando ocorrerá o projeto Ver o Peso, Nossa Música. No dia 12, que é aniversário de Belém, uma programação repleta de carimbó se inicia às 17h30, com o projeto Por do Som. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E ainda sobre o aniversário de Belém, a Rede Nazaré de Televisão exibirá amanhã um programa especial Belém, uma cidade de histórias. O programa vai ao ar ao meio-dia e mostrará pessoas que, com suas vivências, contribuem para a formação da cidade. Amanhã, às 12 horas. E lembramos também que, a partir das 8 horas da manhã, transmitiremos ao vivo, direto da Catedral de Belém, a missa em ação de graças pelo aniversário da cidade. A celebração será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui na Rede Nazaré de Televisão. O projeto Resgatando Vidas ajuda dependentes químicos de várias partes da região do Xingu a tratar a dependência. O projeto vive de doações e conta com a ajuda da sociedade local. De martelada em martelada, o grupo vai conseguindo levantar o novo galpão e preparando mais um espaço para acolher as pessoas que chegam aqui, buscando pelo recomeço. São homens que tinham profissão, família, amigos, e que hoje estão aqui, amparados, sonhando com um dia de cada vez. Na chácara cedida por um empresário, o projeto Resgatando Vidas vai seguindo e sozinho cuida de 31 residentes, que dia após dia se levantam na esperança de seguir sóbrios, limpos e prontos para retornar para casa. O trabalho é difícil, demorado e nem sempre conta com a compreensão das pessoas. Dureza que não desanima Leandro, o responsável pela missão de manter o projeto de pé. O que a gente percebe andando por aí, andando muito por aí, é que a gente vê a falta de amor para esse trabalho. Você vê muito amor para salvar animais, para outras coisas, outras situações. Mas para salvar essas vidas é como se nós, dependentes químicos, que eu também fui um, não tivéssemos valor nenhum. Na luta por doações e melhores condições para atender os residentes, Leandro conseguiu apoio para construir um novo galpão, onde vai ampliar o número de vagas e dar mais conforto às pessoas que precisam desse trabalho. A gente vinha segurando há muito tempo, com 24, 25 residentes, né? Por causa do espaço que é só a casa principal, que é o espaço mais conhecido. E esses dias a gente foi recebendo mais ligações de famílias e não teve mais como recusar. Porque a família, quando está em desespero, ela não entende que a gente não tem espaço. Ela propõe que o residente venha para dormir no chão, na rede. E o residente também, quando chega, o recém-chegado, ele está no desespero, precisando de ajuda, ele quer ajuda. E aí ele não quer saber onde vai deixar ele, ele fala que está disposto a qualquer coisa para largar aquela vida. Então a gente se viu na obrigação de ir no sufoco, falando, não, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí através do pastor Israel, da Ideflor, a gente conseguiu uma ajuda de madeiras, muita madeira doada, acho que da CCBM, se eu não me engano. E aí com essas madeiras aí eu chamei os meninos e falei, gente, a gente vai ter que construir. E aí nós tínhamos algum trocado guardado e eu consegui começar a comprar algum cimento, prego e poucas coisas. E aí foi tomando essa proporção desse galpão. No local, o projeto pretende construir um alojamento com espaço para receber cerca de 25 pessoas, além de um refeitório e a cozinha. Assim, a casa onde todos vivem hoje poderá ser utilizada para outras atividades. Quero agradecer já de antemão algumas pessoas que já ajudaram, como o seu Chicão ali dos Passareli, que doou os blocos de cimento para a gente fazer o baldrame. Tem o pessoal, o seu Nicolau lá da RDN, que está ajudando também, dando um descontaço nas coisas, nos materiais, para ajudar a comprar, e se Deus quiser nós vamos conseguir os doadores para comprar esses materiais, porque nós conseguimos o desconto, mas ainda não conseguimos o dinheiro para comprar. Mas nós vamos conseguir, estamos orando para que não falte o que tem de material aí que dê para tudo isso. E ainda temos a maior dificuldade, que são os nossos dois poços que soterraram. E aí a gente está usando 12 mil litros de água, que a gente consegue da COSALT, que eles sempre estão integrando, e o Corpo de Bombeiros também entrega para a gente para ajudar. Então, se não fossem esses apoios, essas parcerias, a gente não conseguia fazer nada. Para concluir a obra do novo galpão, o projeto Resgatando Vidas precisa de 200 telhas e mais 40 sacos de cimento. Uma loja de materiais de construção aqui de Altamira já se comprometeu a vender o material mais em conta para o projeto. Agora é contar com a boa ação da sociedade. Recentemente, a Prefeitura de Vitória do Xingu fechou uma parceria com o projeto e liberou uma caminhonete para a condução dos residentes. A espera agora é pela doação do terreno, que garantiria mais segurança para o trabalho social realizado pelo projeto. A esperança para 2018 é a aquisição dessa área aqui. São 40 mil metros quadrados que foram emprestados ao projeto Resgatando Vidas. O proprietário da área quer vender e aguarda uma negociação que está em andamento há cerca de dois meses. Até que tudo fique pronto e a área seja doada ou não ao projeto Resgatando Vidas, os residentes vão trabalhando com a esperança de dias melhores. E quem quiser ajudar o projeto pode visitar o local que fica na estrada de Vitória, na PA 415, no quilômetro 13, ou pode ligar para o 99105-9651 e o 99107-0285. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. Informamos que a partir de segunda-feira, o Nazaré Notícias será apresentado pela jornalista Larissa Cristina. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho